Palestras e trabalhos em grupo marcaram a Conferência Intermunicipal de Educação. As deliberações adotadas nesta etapa serão apresentadas no encontro regional. Cada grupo, depois dos colóquios, os colóquios foram os mesmos, porque nossa região, nossa intermunicipal, está pautada no quarto eixo. O primeiro colóquio, que é a formação inicial e continuada de professores, e o oitavo colóquio, que é sobre a saúde do profissional de educação. Então, a partir desses debates, foram formados grupos, os delegados que vieram, e aí, pautados no documento, esses grupos liam as sugestões e eles modificavam essas sugestões do documento oficial. Para os educadores, o momento é histórico e possibilita a participação dos professores, pais e alunos, dando oportunidade para que se discuta uma educação mais democrática no país. As pessoas que estão envolvidas com a educação no dia a dia, os alunos, os pais, os professores, eles é que vão dar a linha mestra desse plano nacional. Então, um plano feito democraticamente pela comunidade, pelos formadores, pelos alunos, os pais. É preciso um estudo continuado, né? O professor nunca pode parar de estudar. A formação dele é uma formação continuada e sempre preparado para atender as necessidades, a realidade dos alunos também. Os pais e alunos que participaram dessa etapa do CONAI apontaram os problemas existentes na educação do país e destacaram a importância da conferência. Pode melhorar se tivesse mais disso em todos os municípios, quase todos os municípios do país. Eu acho que poderia melhorar mais ainda, cada vez mais a educação nas escolas. Muito importante. E eu acho que até deveria ter mais eventos como esse. Aprendi muito, muito. E se tivesse outro evento, eu participaria, né? Para estar colaborando com a escola.